Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês que estão me perguntando. E a Moranguinho, Deolane? Galera, eu amo a Moranguinho. Amo de coração. Que mulher maravilhosa, que mulher que tem coragem, que sabe se posicionar, que é verdadeira, que é justa. Mas, infelizmente, por conta de opiniões aqui de fora, ela mudou depois daquele vídeo que ela recebeu. E eu sei que a culpa não é dela, que família em primeiro lugar. Então, eu prefiro respeitar. E quando ela sair, se ela quiser vir conversar comigo, o meu amor, o meu carinho por ela, permanece. E eu torço muito pra que ela seja muito feliz na vida dela. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? É muita safadez, é muita pilantragem. Coloquei o link de votação pra votarem na Bia. Quando você clicava em cima, já aparecia pra votar. Agora eles colocaram uma outra Binha pras pessoas não acharem. Você tem que rolar pro lado pra ir pra votação. Vocês são muito sem vergonha, sem futuro, viu? Eu vou colocar nos stories seguintes, como que vocês fazem pra ficar melhor, tá? Porque muita gente tá falando que não consegue achar. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês que estão me perguntando. E a Moranguinho, Deolane? Galera, eu amo a Moranguinho. Amo de coração. Que mulher maravilhosa. Que mulher que tem coragem. Que sabe se posicionar. Que é verdadeira. Que é justa. Mas, infelizmente, por conta de opiniões aqui de fora, ela mudou depois daquele vídeo que ela recebeu. E eu sei que a culpa não é dela, que família em primeiro lugar. Então, eu prefiro respeitar. E quando ela sair, se ela quiser vir conversar comigo, o meu amor, o meu carinho por ela permanece. E eu torço muito pra que ela seja muito feliz na vida dela. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? É muita safadez, é muita pilantragem. Coloquei o link de votação pra votarem na Bia. Quando você clicava em cima, já aparecia pra votar. Agora, eles colocaram uma outra Binha, pras pessoas não acharem. Você tem que rolar pro lado pra ir pra votação. Vocês são muito sem vergonha, sem futuro, viu? Eu vou colocar nos stories seguintes, como que vocês fazem pra ficar melhor, tá? Porque muita gente tá falando que não consegue achar. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês que estão me perguntando. E a Moranguinho, Deolane? Galera, eu amo a Moranguinho. Amo de coração. Que mulher maravilhosa. Que mulher que tem coragem. Que sabe se posicionar. Que é verdadeira. Que é justa. Mas, infelizmente, por conta de opiniões aqui de fora, ela mudou depois daquele vídeo que ela recebeu. E eu sei que a culpa não é dela, que família em primeiro lugar. Então, eu prefiro respeitar. E quando ela sair, se ela quiser vir conversar comigo, o meu amor, o meu carinho por ela permanece. E eu torço muito pra que ela seja muito feliz na vida dela.